Nosso Tiago Bondi, ele sai sempre pela transgente, com argumentos espúrios, argumentos estúpidos, porque, bom, o pessoal diz aí que ele não lê o que as pessoas escrevem, e também os vídeos ele não vê, não medita, não reflete, não examina, não confere. Eu conheço muita gente que não examina os meus vídeos e nem lê os meus textos, porque tem medo, medo de, sabe, de entrar em confusão, tem medo de perder a graça de Deus, então tem medo. Agora, eu acho que o Tiago não faz isto por medo, não. Então, o deboche é uma pessoa que está além da normalidade, então veja o comentário que ele fez ao ver o vídeo. Ora, quem não crê vai batizar para quê? Ora, está cheio na congregação, a grande maioria batizaram para se salvar, e não confesso a salvação por quê? Porque estão confiando, em vez de confiar na suficiência do sangue do Senhor para salvar sua alma, estão confiando numa coisa que eles vão fazer, que é se submeter ao batismo. Então, desta maneira, eles estão exercitando uma heresia de perdição e vão parar no inferno. Então, depois ele diz assim, e se crê mesmo, por que não batiza? Ora, o mérito não é esse, Tiago. O mérito não é se vai batizar, se não vai batizar, deve batizar, não deve batizar. O mérito do vídeo é mostrar que, associar o que quer que seja, batismo, firmeza e fidelidade, boas obras, pertencer à igreja, e o que mais os homens possam inventar, associar o que é mais sagrado em toda a Bíblia, que é o sacrifício do Senhor, é uma heresia de perdição. Mas por que uma heresia de perdição? É porque as pessoas acabam acreditando mais naquilo que eles fizeram, seja o batismo, a firmeza e a fidelidade, as boas obras que praticaram, por pertenção à igreja, do que realmente a essência do evangelho, que é o sangue derramado na cruz do Calvário, para apagar os nossos pecados. Aí ele diz, os pontos de doutrina estão corretos. Nada anula o batismo. Mas quem está falando em anular batismo? Quem está falando? Onde eu falei que se anula o batismo, os pontos de doutrina não tratam de batismo, porque para a salvação, o batismo nada tem a ver. Depois ele diz, quando falar que nós somos salvos pela graça mediante a fé, será que está excluindo todos os ensinamentos ordenados na nova aliança? Olha, em se tratando de salvação pela fé mediante a graça de Deus, ou pela graça mediante a fé, lógico que ficam excluídas todas as obras que os homens possam praticar. Batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, o que você inventar. Entendeu? Porque o sacrifício do Senhor é suficiente para a nossa salvação. Aí ele diz, então é só ter fé e os mandamentos joga no lixo? Em absoluto ninguém está falando isso. Não é o propósito do vídeo. Não é o propósito do vídeo. Agora, e diz mais ainda, é o mandamento do Senhor batizar nas águas. Quem fala que não precisa se batizar, é o que está contra a escritura. Esse não sou eu. Eu, em lugar algum, na minha história, são 16 anos, são quase 900 vídeos, já escrevi milhares de páginas, em nenhum lugar eu disse que não precisa batizar, falando contra o batismo. E nesse vídeo mesmo, nesse vídeo mesmo, aos 13 minutos e 39 segundos, até os 15 minutos e 56 segundos, quando termina o vídeo, eu estou dizendo que o batismo é um mandamento e que nós devemos nos submeter ao batismo e praticar o batismo. Sem, porém, sem essa conotação, essa associação maldita do batismo com a nossa salvação. E, ao longo de todo o vídeo, eu provo, com farta documentação, que ninguém ensinou nada disso. Isso é invenção de homens desviados das próprias doutrinas da igreja e que são contra o ensino das escrituras. Um deles é você. Veja, agora, o finalzinho do vídeo anterior, onde eu falo que o batismo é um mandamento que nós devemos praticar. Provando que você, você age com maldade, sabe? mentindo descaradamente ao negar coisas que estão claras, me acusar de coisas que estão claras no vídeo que eu produzi. Bem, agora tem os idiotados, tem os camaradas que acham que, quando eu falo estas coisas, eu estou pregando contra o batismo. Não, o batismo é um mandamento. Está muito claro lá em Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Então, é daí que vem essa heresia de perdição, associando o batismo à nossa salvação. Porque, preste atenção, o verso tem uma frase principal e uma secundária. A principal associa quem crer e for batizado será salvo, mas a secundária complementa a compreensão da fase principal, dizendo quem não crer está condenado. Não é quem não batizar está condenado. Então, o batismo não está associado à nossa salvação. Ele é um mandamento conforme o ensinamento lá de 1991. Então, veja, é ele, Jesus Cristo, quem salva e não o batismo em si. O batismo é obediência à palavra de Deus que está em Mateus capítulo 28 versículo 19. Que quem salva é o Senhor Jesus. Agora, o batismo é um mandamento do Senhor que nós devemos obedecer. É da vontade de Deus que todo aquele que crê na sua palavra, na sua obra, na cruz, manifeste isso ao mundo, se submetendo ao ritual do batismo. É isso que ele quer que façamos. E quem crê vai batizar, não precisa nem insistir com ele, ele vai entender que é da vontade do Senhor que ele se submeter ao batismo e ele vai fazer. Agora, quem não crê pode até batizar, como está cheio na congregação de gente que batizou, mas não está salvo, está quase salvo, porque acredita nas heresias de perdição, mas não acredita na suficiência do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário para a salvação da sua alma. É isso.